Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som, meu amigo! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, combinado num sai caro. A partir de agora, Jequitiõe, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Até daqui a pouquinho, notícia atualizada, temos informação também, entretenimento? Sim! Porque isso aqui é o BG, na pegada do BG, tudo é mais dinâmica, hein? É, aqui é assinatura de qualidade da pioneira TV Leste, eu digo, vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Pode vir, pode chegar, eu tô aqui, você aí, essa parceria que já deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 17 de julho de 2024, e o BG já está com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a ponte, não é a ponte, né? Fui vendido nesse minuto. Eu ia falando de uma ponte aí, mas não é, acostumado tanto falando da ponte, São Raimundo, isso é o centro de GV, né, Lamone? Ali, ali no centro ali, a Praça Serra Lima, né? Praça Serra Lima, o que que tá parado ali, bebendo nesse minuto? Semáforo, né? Semáforo, hã? Ah, todo mundo estacionado, parado, sol rachando, ninguém na rua, Lamone, olha lá, é, menino, é a Avenida Minas Gerais, a principal, vai direto nela aí, subir no alto o seu vídeo aí, você vai sair lá perto da BR-116, é. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. É, aí está a Pedra Negra, tem o bairro São Paulo, um pedacinho dele ao fundo, né? É, aí o bairro São Paulo e a ponte de São Raimundo. É o balanço geral que já está no ar, que imagem linda, hein, rapaz? Imagem top, eu amo essa pedra, você gosta da pedra, Lamone? Demais, quem é que não ama, né? Quem é que não ama, né? É, viva governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas, vem comigo porque tem informação no ar e o balaio está cheio, ó.